Chegamos aqui para fazer a soltura do gambá Uma mata bem densa Chegamos então aqui no parque É uma reserva ambiental Tá eu e o Miguelzinho aqui Tio Júlio, tá com o gambá ali dentro do caixa Dudu, do Alagumirim Chegou o dia que nós temos que dar um tchau para a Nina Já fizemos todo o processo de recuperação dela Tá se alimentando bem, tá bem gordinha Mas a vida dela é na natureza Então por isso que a gente vai devolvê-la à natureza Lembrando que esse Saruê foi resgatado de um atropelamento E a gente fez o processo de restauração dele De cuidado dele e alimentação Chegou o dia de devolvê-lo à natureza Né Miguel? É? E aí a gente tá com a nossa equipe aqui Que é a nossa família Doido dos bichos Vamos lá Chegamos aqui para fazer a soltura do gambá Uma mata bem densa, né? O Miguelzinho tá aqui, o Dudu tá aqui O Júlio tá com ele ali Então a gente vai fazer a soltura dele A gente vai fazer o último registro de foto com a família E dá Deus a Nina Que aí agora a Nina vai ter a própria família dela O meu irmão tá com a nossa mãe Que ele vai ter a própria família dela Que ele vai ter que ser feliz Então o Júlio tá com ela E a gente vai fazer a soltura do Júlio tá com o Júlio, tá com o Júlio Ele é um animal que tá bem saudável, tá se alimentando de inseto, por exemplo, buscar o inseto, não razo boa calça, ele tá se alimentando de novo. Muito obrigado, muito obrigado. E foi o seu pai aqui. Veja ali, engraçado. Vamos ver aqui agora, construiu uma família na terra, uma feira aqui. E aqui nesse lugar, quem vai expor de saúde, tem um levantamento de fauna, aqui tem bastante gambá. Então, acredito que ele vai se restabelecer, ela vai se restabelecer bem mais fácil. Vamos soltar ela então. Vamos, filho. Pra deixar ele numa árvore, porque esses animais são arborícolas, eles gostam de ir em lugares altos. A gente vai deixar aqui que ele vai se sentir mais protegido. E durante a noite ele vai sair pra forragear, pra buscar outros animais da minha espécie ou se alimentar. Então, aqui ele vai ficar um pouco mais protegido. Beleza? Pessoal, é isso aí. Trabalho feito. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na natureza, missão cumprida a gente espera que ele se restabeleça e seja muito feliz na nossa nova casa mas ele já está procurando alguma coisa para dormir certeza que ele vai achar uma toquinha e vai dormir valeu, tchau tchau, não esqueça se inscreva no canal ativa o sininho deixa o seu joinha, tchau tchau